Olá pessoal, meu nome é Carlos e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como podar e fazer mudas do cróton. Isso aqui a gente já plantou há algum tempo aqui no canal, mostrou passo a passo, substrato, irrigação. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a poda e como fazer mudas do cróton. Antes eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar o vídeo com seus amigos. Não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vem pessoal, aqui é o pé de cróton, já plantado há mais de um ano. Vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, como é que a gente vai fazer a poda e como é que a gente vai fazer mudas. Para a gente fazer a poda, pessoal, a gente vai precisar de uma tesoura dessa jardinagem, um alicate desse poda. Aqui pessoal, eu sempre prefiro podas curtas. Por quê? Porque se eu fizer uma poda muito alta aqui, ele vai sair a brotação aqui em cima. Eu vou continuar com todas essas folhas velhas. Com o passar do tempo, elas vão cair e vai ficar bem estranho a planta. Então, o que é que eu prefiro? Eu prefiro aqui fazer podas curtas. Vou mostrar para vocês aqui. Vou podar aqui com aproximadamente uns 20 centímetros. Dessa bifurcação. Vou mostrar para vocês. Aqui tem uma bifurcação, ele se dividiu o galho. Então, eu vou poder aqui com aproximadamente 20 centímetros. Então, aqui as brotações vão sair aqui embaixo. Ele vai ficar uma planta bem mais cheia e bem mais bonita. Aqui pessoal, eu cortei um galho desse aqui. Aqui ele vai sair dois, três galhos novos. Então, ele vai ficar mais cheia com folhas novas e mais bonita. Esse outro aqui eu vou fazer o mesmo processo. Na mesma altura. Lembrando pessoal, que esse alicate já esterilizou ele com álcool a 70%. Aqui eu vou reter esse outro galho também. E assim eu vou fazer em todos os galhos. E a partir desses galhos aqui pessoal, a gente vai conseguir fazer novas mudas. Aqui a gente vai fazer por estaquia, diretamente no substrato. Substrato bem arenoso. A gente vai utilizar aqui o substrato. De folha, de decomposição, misturado com areia de construção. Mas se você não tiver na sua região, você pode utilizar areia de construção. Misturado com terra vegetal, até mesmo com terra de jardim. O importante é que ele fique assim, bem soltinho, bem arenoso. E vai conseguir enraizar com facilidade. Também é possível fazer a muda do groto na água. Só que é um processo mais lento. Enraiza com mais dificuldade. Você também pode fazer a partir de folhas. Aqui, olha, eu preciso fazer a parte de estaquia. De um galho desse. Porque vai desenvolver mais rápido. Eu vou conseguir uma muda melhor, de melhor qualidade. Com mais rapidez. Mas se você quiser também, você pode fazer a partir da folha. Você vem aqui, olha, ele retira uma folha bem rente. E coloca no substrato, que essa folha também enraiza. Só que você vai levar bastante tempo para conseguir ter uma muda. Essa daqui, olha, eu fiz de galho. Que aproximadamente em 60 dias, olha, destaca. Já tem novas brotações. Ele já desenvolveu bastante. Já está no ponto de a gente transferir para o vaso definitivo. Um detalhe bem interessante, pessoal, no cróton. Vou mostrar aqui para vocês. Foi feito a partir dessa planta. As folhas estão bem mais verdes. Porque ele está no local. Assombra com bastante claridade. Recebe só um pouquinho naquele sol frio da manhã. Já estou começando a transportar para receber um pouco de sol. Conforme ele recebe mais sol, a folha fica mais amarela. Se ele recebe pouco sol, ele vai ficar assim, mais verde. Lembrando que o cróton prefere ser cultivado a sol pleno. Enrigação bem controlada. Você faz o controle com a mão. Mexe aqui no substrato. Secou, já faz nova irrigação. Aqui, pessoal, a muda é bem simples. A gente vai fazer um corte aqui. Olha, eu vou retirar aqui um estaco de aproximadamente 20 centímetros. Aqui, esse excesso de folha. A gente vai retirar todas essas folhas em excesso. Eu vou deixar aqui somente, pessoal, duas folhas em cima. E vou cortar uma boa parte dessas folhas. Olha, são folhas bem grandes. Se eu deixar assim, vai sugar muita seiva do galho. E a gente não vai conseguir enraizar. Ele vai secar. Então, a gente faz um corte aqui, olha. E deixa só uma pequena parte da folha. Essa pequena parte da folha aqui vai me ajudar a fazer fotossíntese. Então, eu vou plantar esse galho. As raízes vão sair aqui na borda dessa casca mais grossa. Mas, no caso do cróton, não é necessário raspar essa casca. Ela enraiza com bastante facilidade. Aqui, pessoal, eu vou utilizar esses vasinhos plásticos de aproximadamente um litro. Não é necessário fazer drenagem, porque aqui eu quero que o substrato permaneça úmido por bastante tempo. Porque o cróton, nessa fase aqui, olha, ele desenvolve lento. Então, a gente tem que manter o substrato úmido até a gente fazer o transplante para o vaso definitivo. Já no vaso definitivo, a gente tem que ter bastante cuidado com o excesso de umidade para a gente não prejudicar a nossa planta. Aqui, agora, eu vou encher o vasinho. Vou dar aqui uma leve compactada. Que é bem simples, pessoal. A gente só chega aqui, olha, e enterra o galhinho bem ao centro aqui. Aqui, agora, eu vou providenciar uma irrigação. E vai ficar num local à sombra, com bastante claridade, pelo menos nos primeiros 40, 50 dias. Quando você vê que já tem saindo, assim, brotações, com pelo menos 4, 5 folhas novas, aí é a hora da gente começar a climatizar essa muda, levar para o sol aos poucos. Primeiro, você vai colocar num local para receber só aquele solzinho frio da manhã. E a cada semana, você vai colocando para receber um pouco mais de sol. Até que ela esteja totalmente climatizada. Conforme ela levar mais sol, as folhas vão ficar mais coloridas. No caso da minha aqui, é amarela. Mas existe ele de várias cores, vermelha, às vezes cores mescladas. Existem diversas tonalidades. Aqui, olha, já está feito um. Vou fazer mais algumas aqui para vocês verem. Olha, mais um galho aqui de aproximadamente 20 centímetros. Retira as folhas. Vai ficar somente, pessoal, duas folhas em cima e em tamanho bem pequeno. Corta, deixa só um pouco da folha, só para ajudar na fotossíntese dos primeiros dias. E conforme aqui ocorrer novas brotações, essas folhas velhas aqui caem. Aqui é o mesmo processo, pessoal. Vai encher novamente aqui o vasinho. Dá aquela leve compactada e coloca o galho bem ao centro. Aperta para deixar ele bem firme. Está feito mais uma muda de cróton. Aqui, pessoal, um detalhe bem interessante para vocês escolherem os galhos de vocês. Olha, um galho como esse aqui. As folhas aqui já caíram. Já está um galho bem mais velho. Ele vai ser mais difícil de conseguir enraizar. O ideal é você pegar galhos assim, ainda tem bastante folha. Mas já é um galho já maduro, já adulto. Esse daqui é o ideal para a gente fazer a muda do cróton. Esse galho aqui, pessoal, vai pegar com mais facilidade. Vou encher mais esse vaso. Lembrando que aqui vocês vão fazer irrigações nesse substrato diária. Você tem que manter o substrato úmido. Se esse substrato secar, como esse galho ainda não tem raízes, provavelmente você vai perder sua muda. O galho vai secar. Então, a gente tem que manter o substrato úmido. Vou dar a irrigação uma vez ao dia. Vai dar uma leve compactada. Além de ver, aqui aperta bem firme, pessoal. Mais uma muda de cróton feita. Se você quiser fazer a muda de folha, como eu mostrei para vocês, é o mesmo processo. Você vai pegar uma folha dessa aqui. Vai pegar um vaso. Aqui a gente tem que fazer o mesmo procedimento que a gente fez no galho. Reduzir essa folha. Se ela ficar muito grande, pessoal, a gente não vai conseguir que ela enraize. Ela vai secar. Você vai vir aqui bem ao centro. E plantar essa folha. Com o passar dos dias, ela vai enraizar. Lembrando que é um processo bem mais lento. Você vai levar muito mais tempo para conseguir uma brotação. Já na água também é possível fazer. Só que ela desenvolve também mais lento. O enraizamento mais difícil. Você tem que trocar a água diariamente para evitar a questão do mosquito da dengue. E até o apodrecimento da água. Bem, pessoal. Eu já passei para vocês aqui o passo a passo. De como fazer a muda do cróton. Como fazer a poda. É um mal necessário, pessoal. Já que o nosso lado aqui é uma das nossas rosas do deserto. Aqui é a nossa Maibi. Muito bonita. Que no canal a gente tem vindo ensinando o passo a passo do cultivo da rosa do deserto. Atrás da gente aqui é uma das nossas jiboias. Uma jiboia varinha gata. Acima da gente aqui é a nossa jiboia N-Joy. Desse outro lado aqui, pessoal. A nossa mini espada de Santa Bárbara. Atrás da gente aqui é a nossa Zamiocuca. E acima da gente aqui é a nossa flor de cera. Bem, pessoal. Vou terminando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Até mais.